Tô aqui ao lado do Diego Souza, tá tomando uma água, artilheiro da Série B. Diego, como é que é aquela resenha na hora do pênalti ali, porque o Ferreirinha pega a bola, aí vem os adversários, pressionam ele, depois tu bate. Como é que é essa conversa pra decidir ali quem cobre? Muitas das vezes quando tem um pouco de confusão, eu me abasto e a maioria das vezes alguém fica com a bola ali pra tirar um pouco da tensão e eu ficar mais um pouco concentrado e proteger ali a marca do pênalti. Mas sem trabalho, eu tenho isso aí, eu tive dois pênaltis, fiz os gols, mas a equipe foi super voluntariosa, jogamos em cima do adversário e assim, dentro da nossa casa por aí. Obrigado, Diego Souza. E aí E aí E aí E aí